Esse vídeo está sendo feito em parceria com a LigaMagic.com.br, o maior portal de Magic The Gathering do Brasil. Nele você consegue conferir o preço de cards avulsos, de produtos selados, nas melhores e maiores lojas do Brasil. E no mês de agosto, a cada R$ 100 em compras, você ganha um cupom para participar de um sorteio para concorrer até 40 decks de Commanders de Commander Legends Baldur's Gate. Lembrando que se vocês utilizarem o cupom PLANINALTA, vocês dobram o valor da sua compra, podendo assim aumentar ainda mais o número de cupons que vocês ganham ao realizar as suas compras na LigaMagic.com.br. Acesse o site, confira as novidades e não deixe de participar. Tô gravando aqui de qualquer forma, assistindo aqui a live da Wizards, porque vai ter o teaser de Dominária. A galera tá falando que é só teaser, não é o trailer, mas vai ter o trailer dia 9. Eu já tô fazendo o react, rapaziada, é isso. É aí, já tô fazendo o react, já tem esse gatão de botas aqui com essa arma bonita. E vamos ver o que vai acontecer aqui, porque caraca, mas a Dominária vai destruir corações, gente. É hora de dominar esse gatão. É hora de dominar esse gatão. Achamos que era o Simba, mas na verdade era o Scar, rapaziada. É isso, rapaziada, F nos comentários, no chat, apenas F. Achamos que era o Simba, mas na verdade é o Scar. Caralho, moleque, ai cara, ai cara, ai cara. Agora vocês imaginem, imaginem a gente vendo esse teaser sem o leak da porra da Amazon. Jeff Beijos, ei Jeff Beijos, vai tomar caju. É só isso que eu tenho a dizer. Ei Jeff Beijos, vai tomar caju. Porque a porcaria da sua empresa deu um leak num bagulho absurdo da história. Que se a gente não soubesse, a gente ia cagar nas calças. A gente ia, moleque, surtar. A gente ia surtar com isso aqui. Porra, isso é muito triste, né? Olha isso, cara. Vamos de novo. É hora de dominaria finalmente tornar a casa. Eu vou colar a perfeição em a carne dessa terra. Rapaziada, isso é outra coisa... Calma, vamos ver, calma aí, calma aí, calma aí. A Jane Sleeper Agent custa o 4, sendo uma mana firexiana, né? Coisada. Pode ser paga com branco, verde ou 2 de vida. Caralho, se vida foi paga, esse plenizol que ele entra em campo de batalha com 2 marcadores de lealdade a menos. A Tamio tem isso também, eu juro pra vocês que eu não lembro. Porque a Tamio... A Tamio não tem essa habilidade de completed, tem? Tem? Caralho, moleque. Eu nunca... Eu nunca reparei isso na Tamio. Tá bom, beleza. É porque ela tem essa habilidade, é... É, foda-se, enfim. Mais um. Revela a carta do topo do seu grimório. Se for uma criatura ou plenizwalker, né? Você coloca na sua mão. Então, do contrário, você pode colocar... Você pode colocar no fundo do seu grimório. Ok. Ok. Menos 3. Distribuia... Distribuia. Boia! Três... É... É... Free Fire. Distribuia 3 marcadores mais um, mais um, entre até 3 criaturas alvo. Elas ganham vigilância até o final do turno. E o melicei, você tem um emblema com... Toda vez que você conjura uma carta de criatura ou um plenizol, uma mágica de criatura ou um plenizol, o oponente... Caralho, ganha dois marcadores de poison. Com dez marcadores de poison é GG, né? Poison não é infect, tá, rapaziada? É, tipo... Como é que fala? É... É a mesma coisa, só que não é. Não sei se dá pra entender. Alguém que entenda a diferença entre poison e infect me explica. Veneno, isso. Veneno. Isso é marcador de veneno, não é marcador de infectar, né? Não sei, galera. Enfim. Assim, eu particularmente achei que... Você fazer ele na três vai depender, né? Do seu jogo. Porque o mais um dele é ok. Você revela o topo. Você podia só olhar, né? Em vez de revelar. Mas tudo bem. Você revela o topo. E aí, porque se não for criatura nem plenizol, porque você... O poliette não sabe o que é. Mas se você revela, agora ele sabe. É... Você revela o topo e aí você escolhe se coloca no topo ou no fundo, se não for criatura nem plenizol. O menos três, aí eu acho que é legal quando você já tem um baralho que tá ali, tipo, com criatura e tal. E aí, provavelmente, você pagou quatro nele. Não pagou três e dois de vida, né? É... O menos seis eu acho bem legal. Bem legal mesmo. Então, assim, se você consegue dar uma rampada nesse cara pra ele entrar na três sem você pagar vida e você deixar ele três turnos na mesa e for um deck de bicho e tal, cara, dois marcadores de poison toda vez que você conjura uma criatura é foda. Criatura ou plenizol é foda, tá ligado? É isso. E aí, vocês gostaram? Vocês gostaram desse carinha? É... Na traxa, né, amigo? Aplica veneno no oponente. O oponente ganha dois marcadores de veneno. Nossa, velho! Ah, cara! Ah, cara! Porra, cara! Porra, cara! Ah, cara! Ah, porra! Não gostei, não, rapaziada. Ah, caralho! Terminou ruimzão, mané! Porra, terminou ruimzão, tristão! Não, porque assim, vamos lá, vamos lá! A gente já sabia que isso ia acontecer, concorda comigo? A gente já sabia que isso ia acontecer. A gente já sabia que isso ia acontecer, cara. Agora, ver acontecendo é muito triste, velho. Você vê aquela animação do Ajani ali? É muito triste. Você vê essa ilustração... Olha isso, cara! É uma vovó... É uma vovó, cara, que tá indo... Tá indo... Extinguiu... Extinguiu a luz da vovó! Extinguiu a luz, acabou! GG! F! Moleque! Moleque! Triste! Ah, cara! Pô, velho! Pô, velho! Pô, cara! Eu só quero dizer uma coisa pra vocês. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês. Isso aqui é a primeira coleção. Isso é só o começo, tá ligado? Isso é a primeira coleção desse arco. Se eles começam aqui em cima já, e depois vão deixando água com açúcar, essa história vai ser uma bosta. Agora, se eles começam aqui em cima, e caralho, eles escalam essa guerra, rapaziada, se a gente tá triste porque o Ajani tá completado, e a Jaia tá desfeita, Imagina no Guerra das Machines Ultimato. Imagine na Guerra das Machines Ultimato. Se preparem. É apenas isso que eu tenho pra dizer pra vocês, entendeu? O meu hype tá lá em cima. Dominária vai ser uma coleção incrível, e essas próximas coleções que vão contar essa história vão ser todas incríveis. Cara, eu tô botando minha mão no fogo por isso. Apesar da Wizards ser muito boa em decepcionar a gente, eu tô botando minha mão no fogo. Eu tô muito pistola porque a Amazon licou uma coisa absurda que foi isso. O Ajani completado e a Jaia descompletada. Cara, é algo que ia impactar absurdamente a comunidade. Ainda mais dessa forma que eles apresentaram, que foi muito legal. Então, Amazon, desculpa, mas cara, que vontade de socar a cara dos computadores de vocês, enfim. É, mas assim, ainda assim, eu achei muito hype, muito hype. É isso, tá? Queria saber qual opinião de vocês gostaram desse teaser. O que vocês acharam dessa apresentação como um todo. Deixa nos comentários. Nossa, gente, eu tô... Ai, eu tô até com dor de cabeça, sério. Eu tô até com dor de cabeça. Deixa o comentário. Deixa o like nesse vídeo. Se vocês não são inscritos ainda no canal, se inscrevam aí pra gente tentar bater o mais rápido possível 15 mil. Se a gente já bateu, agradeço vocês por me ajudarem a chegar nessa marca. Eu vou ficando por aqui, ó. Grande beijo no coração de vocês. Até a próxima. Falou, valeu.